Vamos fazer parte disso aqui, uhul! Tá bom, gente, o sonho é isso, é isso, é isso, é isso! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lídia. Eu sou a Edilene. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Gaivota. Qual o gesto de um sonho? Essa peça é uma dramaturgia coletiva criada pela Companhia Eterônimos Coletivo de Teatro. A Companhia fez um estudo da obra A Gaivota de Tchekov. A Companhia Eterônimos Coletivo de Teatro trabalha aqui em São Paulo há sete anos e está em seu quinto texto autoral. Nós fomos assistir essa peça na estreia e ela é uma peça que é uma peça pra você sentir. Fica até difícil a gente falar sobre ela, porque ela acontece muitas coisas ao mesmo tempo e que provoca sensações. Como a Neném falou, é um tanto difícil a gente descrever essa peça, porque ela é uma peça de sensações e cada um vai sentir de uma forma, tem uma interpretação de uma forma, mas a gente tem como destacar alguns pontos que a gente sentiu mais ou da forma que a gente sentiu e é isso que a gente vai fazer por aqui. Tem uma parte que foi a primeira parte que me chamou muita atenção, que é quando eles fecham os olhos, todos os atores fecham os olhos e vão caminhando para o tablado. Nesse processo, eles estão de olhos fechados e eles encontram o tablado, porque eles vão meio que se guiando, como se eles fossem cegos. Então, vai ali um tateando o outro, mas sem parecer que tá tateando o chão, né, sem parecer que tá inseguro, vai ali, calmamente, caminham para o tablado e começam a cantar em seguida, cantam de olhos fechados a capela. Então, você imagina, cantar a capela já é difícil, porque você não tem um acompanhamento de um instrumento pra te falar quando você entra, agora você vai subir o tom, não tem nada disso. Imagina fazer isso com uma galera e todo mundo de olhos fechados. Então, a gente imagina que tenha sido um trabalho intensivo de ensaios, exaustivos ensaios, porque ficou perfeito. Ficou uma harmonia muito grande e ficou muito bem feito. A questão do ensaio também nos causa dúvida, porque sai tão natural, então a gente não sabe se é improviso ou se é um texto mesmo ensaiado. E complementando essa dúvida de ser ou não ser ensaiado, ou até complementando o fato de ser uma criação coletiva, tem uma hora que denota uma simbologia, que é quando eles começam a falar o que seria o mundo daqui a 200 mil anos. E aí, eles vão falando, olha, pra mim o mundo seria assim, teria isso, teria sabe. E a primeira coisa que é falada é que teria uma estrela só, uma única estrela no mundo, bem brilhante e vermelha. Aí, pra bom entendedor, meia palavra basta. E caiu. Não falei nada. Outro ponto a se destacar é o trabalho de corpo. É um trabalho muito bem desenhado, o corpo é muito bem desenhado, os gestos são bem precisos, então realmente fica impressionante. Num dado momento da peça, eles estão divagando, fazendo algumas questões mesmo entre si, e aí você percebe a ligação, né, o fio que liga toda a peça. Um dos personagens fala que se sentiu frio, e ele continua devagando, ela discutindo, 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 discutindo. Aí, de repente, uma segunda personagem fala, vocês ouviram o barulho seco, isso e aquilo? O pessoal fala, não, não ouvi, e continua conversando, 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 conversando. Um outro personagem fala, gente, vocês viram? Caiu algo, vocês viram? E o pessoal, tipo, não, 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 não vi. E continua conversando, conversando, conversando. E uma quarta personagem fala que sentiu cheiro, cheiro de enxofre. E aí fica, eu só senti um cheiro de enxofre. Aí o outro responde, é o inferno, não sei das quantas. Mas você vê que é uma proposta muito interessante. Porque se você não tiver ligado, se você não tiver prestado atenção, você não percebeu que cada um falou um sentido do corpo. Um falou da visão, o outro da audição, o outro falou do olfato, e por aí vai. Então, se você não tiver prestado atenção ali, você deixa passar, tipo, Nossa, que nada a ver. E no fim, ele só estava falando dos sentidos do corpo, do corpo humano. Uau! E nessa parte também, mostra o nosso dia a dia. Porque as pessoas falando do caos, tipo, ó, sentiu um cheiro de enxofre. Alguma coisa caiu. Algum desastre aconteceu. E a gente fica, na maioria das vezes, tá, ah, tá bom. Sabe, é só mais uma notícia. É só mais alguma coisa que aconteceu. E a gente segue a vida como se fosse tudo normal. E esse símbolo também demonstra nessa parte. E logo em seguida, é mencionada a morte da gaivota. E aí, vem uma frase que eu achei muito poética e eu vou ler pra vocês. Amanhã, houve um tiro que matou um homem. Ontem, ele caiu na minha frente. Bonito isso, né? Então, ele muda o tempo e o espaço. E ele faz com que você pense no que foi, e no que vai ser, e no que está sendo. O que é que acontece no presente. Nesse momento que a gaivota morre, ela morre com um tiro. E o barulho do tiro, ele é bem marcante. E volta naquilo que a gente tinha falado, das sensações. E causa aquela sensação de angústia, aquela sensação de insegurança até, do tiro causado ali na cena. Numa outra cena, uma das personagens fala que vai ser feliz amanhã. Que amanhã vai ser o dia mais feliz da vida dela. E aí, todos os personagens começam a falar que amanhã vai ser o dia mais feliz, que amanhã vai ser o dia mais feliz. E começa a tocar uma música. Bem, bem forte, assim, falando formidável, formidável. E todo mundo falou sobre o dia que vai ser muito feliz amanhã. E todos eles começam a dançar, e tem um estrobo rolando, assim. Remete mais uma vez as sensações, porque eu mesma senti vontade de levantar ali e sair dançando com eles. Tipo, vamos fazer parte disso aqui. Uhul! Amanhã eu sou feliz. Amanhã eu sou feliz. E no fim das contas, naquele momento eu estava sendo feliz. Porque naquele momento, pra mim, estava recebendo toda aquela carga de emoção. E naquele momento eu estava sendo feliz. Então, eu achei uma cena muito bonita de se ver. E um significado muito grande. Por que você vai ser feliz amanhã? Por que não naquele momento? Por que não hoje? Por que não agora? Eu gostei. Na peça, eles têm a visão de como será a vida daqui a 200 mil anos. Você consegue imaginar isso? E eles foram perguntar para o público como seria o mundo daqui a 200 mil anos. E as gravações são hilárias. Tem crianças falando de como será. Tem gente que é otimista, acredita que vai ser tudo muito melhor. Tecnologias aí a todo vapor. Tem gente que acredita que nada vai mudar. Então, é legal ver essa visão de cada um. E ela é uma peça que é o teatro dentro do teatro. Eles estão interpretando uma ação dentro do teatro. O porquê disso? Isso vem do texto original. Que o original também tem essa questão de ter o teatro dentro do teatro. E a pergunta da peça é, qual é o gesto de um sonho? E eles respondem da seguinte forma. Tem na pose do super-homem. Tem na pose do pensador ou pensador. Tem várias posições que ali a gente vai olhando e vai relembrando que são pessoas que marcaram a história. E no fim, todos, todos da técnica, todos os atores, eles vão para o tablado. E o tablado é onde que acontecem os sonhos. Os sonhos acontecem ali. E é a última metáfora, a última mensagem que fica. Que no teatro tudo é possível. A peça é muito bem feita, muito bem escrita. E é do tipo de peça que faz você pensar. E que faz você falar... Será que era isso mesmo que eu entendi? É. E que eu gosto bastante. Tem muita gente que acha confuso esse tipo de peça. Ou que não tá habituado. Deixa eu te falar uma coisa. É questão de hábito mesmo, gente. Foi uma vez. Ai, não sei. Não sei se eu gostei. Tenta de novo. Tenta umas 15 vezes. Ou seja, não saiam do teatro nunca. Não, não. Não deixem disso. Só porque vocês não se sentiram muito confortáveis. Às vezes, esse é o objetivo da peça. Você não fique totalmente confortável. E às vezes a peça não vai ser simplesmente quadradinha. Sabe? Um palco italiano. Aquela coisa tudo certinha. Vai ser uma peça que vai te fazer... Causar sensações, emoções. E vai fazer você pensar muito. Então, por isso que eu gostei bastante da peça. Ela foge do estereótipo. Ela foge do padrão. Ela faz a gente pensar aí que ela causa emoções inúmeras. Tanto que eu chorei, eu acho que do começo ao fim. E tinha gente que ficava simplesmente assim. Ok, tá acontecendo. E eu pá, chorando. Meu Deus, como pode ser tão linda. Eu achei a peça uma obra de arte. Por isso que eu gostei tanto. E é uma peça que é uma peça do minimalista. Eles têm nada de figurino. O cenário, zero. Não tem praticamente cenário. É um chão branco até. Pra chamar bem a atenção da neutralidade da peça. E causa todas essas sensações. Tem muita metáfora. A gente falou algumas. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter outra visão. Vocês vão poder nos contar o que vocês viram. Porque realmente é uma peça pra cada um vai ver de uma forma diferente. Cada um vai sentir de uma forma diferente. Tem gente que riu muito. Se divertiu muito. Tem gente que chora mais. Pra cada um é tocado de uma forma diferente. Eu amei a peça. Acho realmente uma peça que vale a pena você ir assistir. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte nosso vídeo. Compartilha pra todo mundo. Que é muito importante pra gente. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo arroba albergue 72. E como a gente sempre fala por aqui. Vá ao teatro. Tchau.